Mas o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter o afastamento dos desembargadores Eduardo Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Federal da 4ª Região. Repórter Janaína Camelo, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, qual foi a justificativa? Relembra essa história pra gente. Pois é, Tiago, olha só, os desembargadores, os dois desembargadores, eles haviam sido afastados por decisão do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. Uma decisão monocrática é isso, por terem desobedecido decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à Operação Lava Jato. Esse caso específico envolve aquela decisão aí do ministro Dias Toffoli, que anulou as provas obtidas por acordo aí de delação premiada pela Odebrecht. E aí mesmo assim, mesmo com a anulação, os dois desembargadores utilizaram essas provas para declarar impedido o então juiz da 13ª Vara, que era Eduardo Apio. E então essa decisão de afastamento, ela acabou sendo referendada pelo plenário do CNJ. Isso tudo aconteceu no mês passado, né? Loraci Flores de Liba e Carlos Eduardo Thompson Flores, então eles entraram com o mandado de segurança aqui no Supremo Tribunal Federal, argumentando o seguinte, pedindo a anulidade dessa decisão do CNJ por falta de fato contemporâneo que justifique aí o afastamento. Na decisão de Flávio Dino, a gente inclusive separou um trechinho aí dessa decisão do ministro. Ele disse o seguinte, ele negou esse pedido, né? Esse pedido dizendo que a decisão do CNJ não é ilegal e que o afastamento está sim ligado aí a fatos recentes relacionados diretamente à conduta funcional dos desembargadores. E aí ele afirma que é fato notório que os processos judiciais vinculados à Operação Lava Jato seguem em tramitação em um cenário em que o Supremo tem reconhecido diversas nulidades processuais, o que recomenda especial atenção por parte do CNJ para evitar novas nulidades por eventuais más condutas. E o ministro disse aí defender esse afastamento, que esse afastamento seja mantido até a conclusão da análise aí de abertura de processo administrativo disciplinar contra os dois desembargadores. A análise da abertura desse processo, Tiago, inclusive estava na pauta da sessão do CNJ de amanhã, estava previsto, mas acabou não entrando na pauta, deve entrar aí na sessão seguinte que acontece daqui a alguns dias. Tiago.